Música Fala galera, é o filme mesmo contigo, aqui fala o livro, tudo dessa vez por um vídeo com vocês Muito divertido de Pokémon Futuri, é a série que vocês vão pra caramba Então eu vou deixando aí o seu beijo, um like aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante, eles vão estar aparecendo Aí até agora, então se você ir lá e me seguir depois você volta aqui pro vídeo Arrasta ela um pouquinho pra baixo e se inscreve no canal, aperta nesse botão vermelho aí embaixo E do lado vai ter um sininho que é muito, mas muito importante pra você receber todas as notificações aqui do canal Porque tá rolando vídeo todo dia às 11 e às 5 horas, então não percam Caso você não receba a notificação, com certeza vai ter vídeo esses dois horários Então passa no canal, que é muito, mas muito importante, ok gente? E hoje estamos aqui junto com o meu amigo Lequebrock Olá Lequebrock Olá Nitro, gostou da casa que ficou com você amigo? Então né, alguém queimou nossa casa e você faz nossa casa aqui que é feia Tô fazendo a casa aqui provisória mesmo Inclusive, olha só, hoje a gente tá aqui pertinho da nossa casa Porque eu combinei com o nosso amigo Dwayne Atreal, que ele tava doente no último episódio né Caso você não tenha visto, vai estar aparecendo no card aqui em cima Então você passa lá e dá uma olhada no que aconteceu E é, basicamente foi isso que aconteceu no último episódio E a gente encontrou essa esfera aqui Na verdade a gente encontrou a esfera, encontramos o templo dos ápidos pra colocar essa esfera É muito complicada a situação E meio que, eu já peguei algumas kills dela Então não se preocupe que estamos cada dia mais próximo da nossa os ápidos aparecer É, eu acho né E também Bonito, falta quanto? É, falta 353 né Falta pouco, o dia já chega Quase, tá quase, tá quase Voltando pra casa Da-da-da-da-da-da-da-da-da Comprei minha nova câmera pra tirar foto Dona, Dona Telo É, então É, então Você comprou uma câmera Que que é conta Nitro Eu falei pra você tomar conta da nossa Então, deixa eu explicar Que traidor tá fazendo aqui Então, deixa eu explicar Que traidor é o que, tá louco? Deixa eu explicar o que aconteceu, Dona Telo Aconteceu muita coisa enquanto você tava doente, Dona Telo Deixa eu explicar, eu posso explicar isso aqui Olha só, basicamente A gente tava andando por aqui E, na verdade, eu tava lá no ginásio né E aí, quando eu voltei A nossa casa Ela tava assim já Ela tava Meio negoçada Ó Na hora que eu cheguei Ela tava pegando fogo Muita gente Tá falando que foi o M Que fez isso E eu não sei né Eu fui interrogar O nosso amigo aí Ó, o Lucky Block Aí ele falou que não foi ele né Só que aí eu não sei né Não foi eu, gente Sabe que não foi eu O que que foi, Dona Telo? É o seguinte, meu amigo Fala Calma aí Deixa eu invocar o Zeca aqui Eita Eu vou falar com o Zeca aqui O Zeca Dá ó Interroga o Lucky aí Isso O Lucky Pega na pancada O Lucky Foi você que botou fogo na casa? Não Eu tava junto com vocês Não é que eu ia botar fogo junto com vocês Eu tava lá no ginásio Peraí que tem um ponto aí Que hoje O Zeca falou que Tá tudo bem Ó Zeca Você sabe se foi ele ou não? Calma aí Como é que foi? Eu achei Então tá bom então Acho que o Zeca não sabe não Mas tudo bem Ó Engraçado Que é assim Ó O Lucky Realmente ele tá certo né Obviamente ele tava com nós lá Ele não tava tipo Separado assim Não tem como ele ter botado fogo na casa Ou não ser Donatello Na hora Que ele saiu correndo Não O Lucky É verdade Você saiu correndo Agora Não Mas ia dar Não É dar o tempo de eu correr Chegar aqui Queimar a casa E depois aparecer Não Aí eu já não sei Tem muita gente falando que foi o Suco Que fez Lembra do Suco lá Que levou nosso Pokémon embora? O Suco? Você sabe quem? É Junto com o você sabe quem Que é o Ah é o Não sabe quem Ele que é o sabe quem Ele tinha levado o passarinho embora Só que por sorte Conseguimos recuperar Nosso passarinho de volta E agora Donatello A gente tem várias coisas Que é muito top Agora a gente tem uma esfera Aqui de poder Uma esfera muito doida Que a gente pode tentar Conseguir Capturar Uns ápidos Olha aqui meu querido Olha a minha mão Eita nóis Aquele lendário Exata Exatamente meu querido Aqui ó A minha mãozinha aqui Tá vendo? É uma esfera que eu ajudei A conseguir Lembrando viu gente Eu ajudei Pior que é verdade Ô Nitro Oi Você deu um bracelete Pra ele E não deu pra mim Olha Nitro Eu posso explicar Donatello Não fui eu que fez isso Ele que conseguiu Pegar com Matando um Um boss aí Amigo Isso aqui eu tenho faz tempo Você esqueceu que eu sou Treinador de nás Por favor né Tá Então Então Eu vou explicar aqui Agora pro nosso amigo Donatello Como é que funciona Esse negócio Aqui ó Ô Donatello Olha só Essa esfera de poder Aqui Não é uma esfera de poder Uma esfera de alma Você tem que derrotar os pokémons Pra você pegar Esse negócio E colocar E colocar Os negócios dentro Assim pra colocar Essa esfera No negócio O tempo Dos ápidos E aí você vai poder Ter os ápidos Pra você Sabe o que é os ápidos Ah Eu sei Claro que eu sei É o lendário lá Mas esse negócio Então você tem que matar Os pokémons Pra colocar as almas Dele aí dentro Não Você tem que derrotar ele Não é muito pesado Não é matar Você vai lá Derrotar ele E aí quem sabe Assim Você consegue E aí você Pode fazer isso Só que o problema É o seguinte Eu tenho que derrotar 351 pokémons Poco Como assim Você não vai conseguir não Amigo Então Eu não tenho certeza Se eu vou conseguir Mas Tentar não custa nada Né meu querido Tentar não custa nada Ô Lito Lito Tem que esperar O que foi Não era você Que tinha um Um riolo Opa Sou eu mesmo Mas eu não vou te prestar não Eu não vou te prestar não Não Eu sei Calma Eu tava Eu tava vendo por ali O que é roubar o riolo dele Não gente Calma Eu tava andando por aqui E apareceu um nome ali Só que Eu não sei Tem um mega lucaro aqui Perfeito Calma Eu tava procurando um Não Engraçado que aparece toda hora Esses mega lucaro Beleza Agora tá tudo certo Vamo lá Vem cá Ô moleque Ui Batada com ele Ele é raro só Nitro Ele é raro Ele é nível 57 Eu tenho certeza que eu vou conseguir Pera aí Vamo lá Pissar Que choque Eita Eita Pior que ele é poderoso Esse bicho aqui Vai Nitro Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Que a gente tá Eu tô aqui fazendo o meu possível Meu querido Eu vou mega evoluir meu pokémon E eu vou tacar a terra na cara dele Pra ele aprender a ligar de ser besta Ah não Quer saber Boa Boa Eu vou tacar o Rook Eu não vou tacar a terra na cara dele não Porque vai que não dá certo Vamo lá Tchan 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 Mega evolução Para de rotar Eita Pega evoluiu Agora sim Eita Ele é forte Calma aí Agora eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que Não não Eu vou tentar só dar mais um ataque Vai Não 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 Calma aí Restaurador de HP Vamo lá Revive E vamo lá Curaminha Confiamos Não Ele matou Meu pokémon Calma 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 Ô Nitro Vai Nitro Eu tenho revive aqui Nitro Você quer que eu jogo no seu pé? O problema é que Calma aí O problema é que não tem como eu pegar aqui agora Tem que terminar a batalha Pera aí Pera aí Pera aí Vamo lá Droga Eu perdi pra ele Ô gente Fica olhando ele Fica olhando ele Pera aí Pera aí Calma Será que Não tem como usar o revive aqui agora Calma aí Vamo então Até ali no centro do pokémon E aí A gente vai tentar Pegar e tentar derrotar Contra esse cara aí de novo Só espera um segundo Que a gente já volta Vou ali Recuperar meus pokémon Então gente Olha só Encontrei aqui Um Mega Lucario E dessa vez Eu acho que a gente consegue derrotar ele Esse aqui Ele é incomum Eu acho que ele deve ser forte Mas mesmo assim Eu tenho certeza Eu confio no meu curaminha E a gente vai derrotar ele Você pode ter certeza disso Ô Luc O Luc falou que tinha uma máquina de troca E a gente poderia trocar O nosso pokémons Você podia emprestar pra mim O seu célebre Ah então você quer o meu célebre A troca de que? O que você vai me dar em troca? Eu vou te dar o pokémon lendário Você vai pirar Mais poder Sim, sim, sim Vai Taca aí, taca aí Vai Coloca, coloca aí Colocar aqui a máquina Você vai curtir Vai curtir Deixa eu ver Bota ele Vou colocar meu cérebro Eu vou confiar, hein Vai, vai Dá pronta aí Dá pronta aí Dá pronta Trocamos Vai, obrigado Pronto Então, isso aí foi a troca do dia Muito obrigado O Luc Você é pilantra Você trocou o cérebro por um Magikarp? Eu tô brincando, amigo Depois de devolvo Eu só vou usar pra batalhar contra ele Eita, eu errei o piso de choque dele Calma, é que tá difícil aqui, ó Ah, beleza Acertei, acertei Vai nítro, vai nítro Beleza Pior que esse daqui Ele é meio ceguinho, velho Ele não acertou até agora Você vai conseguir matar ele Você vai conseguir matar ele Ah, eu não acredito O que? Ué Ah, eu achei que eu consegui derrotar ele O pior é que ele não tá me atacando Eu vou até fazer aqui, ó Vou até zoar a cara dele Vou soltar Mystical Fire na cara dele Ah, moleque! Não, é sério Eu não acredito nisso Sério E ele dropou um negócio aqui Que mais pra frente vai ser uma coisa muito importante Mas eu não vou falar agora Mais pra frente eu falo Tem umas placas aqui Que são placas extremamente importantes Mas, mais pra frente Eu vou mostrar pra que servem essas placas É, só pra... Só quem manja muito Pokémon Vai saber pra que servem essas placas aqui Mas não vou falar Nem pro Lucky também Porque, ó Tá bom então Ele vai esconder as coisas de mim Beleza Pode deixar Ô Lucky, desculpa aí, ó Mas muito obrigado pelo seu empréstimo aqui Deixa eu ver se eu consigo voar com ele Não dá pra voar com ele Muito obrigado, Lucky Até outro dia, Lucky Tchau Volta aqui Eu tô brincando, meu querido Olha só Pode tacar o seu negócio aí Bota de volta aí Que eu vou negociar pra você Vou devolver Tá aqui, tá aqui ainda Pode voltar Preocupa não que eu, Nitrinho Sou uma pessoa de palavra E eu vou ver o seu Pokémon Aquele aqui Pode, pode Negociar Tô brincando Ah Hum Ô, mas eu... Não é legal, ok Você que me deu É sempre bom ter uma Magikarpa Porque é o seguinte Não necessariamente Magikarpa Pode ser um outro Pokémon Porque vamos supor que você tem algum Revive Alguma coisa do tipo Aí você pode usar ele pra, tá ligado Ajudar, entendeu Tipo, ajudar a usar o Revive Porque precisa dar um Pokémon pra ajudar Pra botar, né O duro que o meu Riolo Ele não tá evoluído ainda A gente precisa esperar ele evoluir Isso que é o problema, né Eu não consegui fazer ele evoluir Eu tenho que esperar ele ficar todo feliz E pra fazer o nosso Riolo evoluir Eu acho que todo mundo sabe, né Pelo menos quem assiste o canal Deve saber que... O nosso Riolo é perfeito Como assim? Não, saca só O Riolo, ele é um Pokémon tipo luta, né Certo? E o que é pra um Pokémon tipo luta Ser bom é ataque E o meu Riolo, ele é extremamente bom em ataque Ele é bom em ataque e ruim em ataque especial Ou seja, poderes tipo bola de fogo Essas coisas Ele não é bom Mas o Riolo, ele não tem esse tipo de ataque Então, perfeito Ataques físicos é perfeito O nosso Riolo, ele é um Pokémon extremamente bom Ele é, eu adorei ele E a felicidade dele A felicidade dele tá em 154 Pra deixar ele feliz O Jitão ou é deixando ele pra fora da Pokébola Ficando um pouquinho assim Ou dando umas frutinhas pra ele Eu tenho umas frutas pra ele aqui? Não, eu não tenho não É, desculpa, Riolo Eu não tenho não Eu jurava que eu tinha alguma fruta Mas eu acho que eu não tenho não É, calma, deixa eu ver se vende aqui nesse centro Pokémon Porque aí já dá pra evoluir, entendeu? Porque ele precisa ficar no nível máximo de felicidade É complicado, né? Tipo, ele evolui por felicidade Não faz muito sentido Mas tudo bem É, a raiz de cura Pó de energia Pó de cura É, eu não sei Ah, lembrei É nessa máquina aqui Dá pra comprar um negócio pra ele Problema, eu não tenho dinheiro É, agora ferrou Onde você tá pobre? Eu tô, porque eu não consigo comprar nada pra ele aqui, ó Nessa máquina aqui Nessa máquina de cura aqui Ah, você achou o que? Você queria batalhar com a moça, com o seu Pokémon? Cadê a máquina? Não, pera Vou comprar aqui O que eu tenho que comprar? Não, você... Sei lá, um suco de fruta Alguma coisa tipo Não, não Uma água fresca Uma limonada pra ele Qualquer coisa Porque ajude ele Se você tiver dinheiro aí Ia ser uma beleza Ah, pera Suco de fruta Eu tenho que ir Esse Bear Joyce, é esse? Ah Sim, sim, sim É Ui, beleza, moleque Você conseguiu comprar Olha só O nosso Riolo Ele já tá com 158, ó Só isso aqui Já aumentou um pouquinho já E se eu colocar o negócio É Nossa, ele tomou Eu não tô mais feliz Como assim? Eu deixei você aí E você não ficou mais feliz Ele não ficou mais feliz Eu não tô acreditando nisso Seu ingrato Vou sair ingrato Tô brincando Ah, agora ele tá com 160 Ó, o Duro que tá O pano é muito rápido Esse negócio de felicidade Se eu não me engano Tem que chegar a 200, tá ligado? Não demora muito tempo Mas Até a gente conseguir Deixar livre o 200 É, 200 de felicidade Vamos esperar um pouquinho, ó Só eu, o Lucky vai ficar esperado aqui, ó Vai ficar esperando paradinho aqui E na hora que ele conseguir 200 A gente volta aqui pra vocês, né, Lucky? Então, gente, olha só O meu Riolo Ele tá com a felicidade máxima Que é possível 255 Então, eu acho que ele está na hora De evoluir Vamos lá, Riolinho Toma noção aqui, ó Agora falta 342 Pokémons pra derrotar A gente derrotou alguns pokémons aqui Com o nosso Riolo Pra ele ficar mais poderoso também, né Olha só A gente tá quase na hora dele evoluir Tomara que ele evolui agora Você confia? Agora é hora, Nitro Eu confio, eu confio Eu também Quer dizer, mais ou menos Ele tá tentando derrotar um pássaro Ele é um pokémon que não é bom pra isso Mas tudo bem, vai conseguir Vai conseguir Vai Vai Não Vai, Riolo Vamos, Riolo Vamos, Riolo Riolo Poder Poder, moleque Poder Ele tá evoluindo Eu tava em dúvida se ia evoluir Mas ele tá evoluindo Tá evoluindo Tá virando O Lucário Chame o Lucário Chame o Lucário Tá vindo, moleque Aí, ó Lucário tá vindo Lucário poder Aí, ó, rapaz Caraca, Nitro Muitos não acreditaram que ia vir o Lucário Olha a carinha dele aqui, ó Tipo, eu sou o Lucário Todo poderoso Ele tá bravo? Inclusive eu taquei o ovo aqui no chão e spawnou uma galinha mesmo aqui Eu não achei que ia acontecer Ai, ó, que bonitinha Ai, Donatel É, Donatel Quer dizer, Luc, olha só Está na hora de a gente testar o meu pokémon Peraí Deixa eu só o pau Ai, beleza Tava curando ele um pouquinho Taca o seu pokémon no chão Mais fraco Ai, mas qual o pokémon? Quero saber, quer saber Peraí, 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 peraí um segundo Eu vou testar com você não, Donatel Oh, Donatel, não É Luc Eu tô com saudade Estou confundindo O Luc, ele teve que sair, gente Porque... Tá muito tarde Que? Quem teve que sair? Donatel Eu falei, eu troco os nomes, desculpa Que é muito parecido Nada a ver Só porque somos primos, agora tem um nome igual Eu tô brincando Ó, eu vou tocar a garotinha mais de caipa aqui rapidinho Vamos lá Ah, calma aí Não, pra usar a Mega Evolução tem que colocar a pedra, esqueci Pronto, coloquei Agora está na hora de vocês verem a Mega Evolução acontecendo Só vai, meu amigo, só vai Ai, meu Deus Lucário, vire o Mega Lucário do Poder Cadê você? Eu só não sei cadê ele, mas ele tá por aí Aqui, ó Derrubou o bicho Pior que ele não quis se mostrar Peraí, vamos pra outra aqui, vamos pra outra Não deu pra mim Calma aí Calma aí, eu não consigo ver ele Peraí, aquele Calma aí, vamos pra cá, pra baixo Agora eu consigo Agora eu tenho certeza Vai conseguir Vai Meu Deus Meu Deus do céu Mas pior que o meu Pokémon não aparece Ah, ele tá meio bugado É, eu tô percebendo isso, meu querido Tô percebendo isso Peraí Vou tentar com outro aqui Não é que ele tá bugado Eu não sei Toda vez que eu evoluo pela primeira vez em Mega Evolução Eles ficam assim Eu não sei porquê Deve ser a mania deles Eles têm vergonha Eles não querem aparecer É isso, eles têm vergonha Eles não querem aparecer, né Calma aí, ó Eu vou deixar aqui a parte do meu Pokémon Aqui, ó Aqui, ó Se você quiser batalhar contra ele Aqui, ó Moça Batalha contra ele A moça não quer batalhar contra ele É, mas pior que Calma aí, ó Ela tem mais de um Pokémon, certo? Então é pro nosso Lucario aparecer Cadê o Lucario? Ele não aparece Onde está o Lucario? Boa pergunta Eu não faço uma ideia Ele fica sumindo agora Calma, eu tinha uma ideia Eu vou testar com você então Então vem Então vem, vem Calma aí, vai Taque seu Pokémon Taque seu Pokémon, vai Em cima dele Beleza Eita Porra não Fugia não Calma aí, calma aí Ó Taca aí, taca aí nele Perfeito Pronto Agora é pra ir Se não for É Cadê? Aí já sumiu já Olha, ele fica sumindo toda vez A primeira vez Ó, aqui você vê como é que é Eles ficam Vou dar uma sumida aqui E some Mas agora ele tá mega evoluindo Pelo menos, né Só que O duro que eu não consigo ver Ainda tem graça Aí ó Aí ó Pijote Ele também era assim Só que aí Depois ele perdeu a vergonha E já não foi mais assim Mas fazer o que? Inclusive até deu uma bugada aqui Mas tudo bem Gente, olha só Pelo menos ele conseguiu fazer Nosso mega Lucario E eu tenho certeza Na próxima vez que você for Ver ele batalhando Ele vai aparecer Vai perder essa vergonha Né Lucario Que nem o meu Pijote Ele tava assim também Só que agora tá bem melhor Mas pessoal Olha só Caso você tenha gostado Você já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilhe com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui